A extrema-direita, da mesma forma como na pandemia, praticou o negacionismo sanitário, vai praticar também, já pratica o negacionismo ambiental e o negacionismo climático. Esse é um desafio muito grande que nós temos para o planeta. As mudanças climáticas estão aí. A gente já vê desastres ambientais provocados por essa elevação da temperatura no planeta, que é uma elevação da temperatura média. O mais certo, aliás, eu acho que falar de extremos climáticos, porque você também tem invernos extremos. Então, nós estamos falando do desequilíbrio climático. O Brasil tem uma contribuição importantíssima a dar, que é controlar, é zerar o desmatamento. Esse desequilíbrio climático, grosso modo aqui resumindo, é provocado pelo aumento da emissão de gases poluentes, especialmente o carbono. Aqui no Brasil, isso acontece com o desmatamento. Quando você derruba a mata, as florestas, qualquer árvore que você derruba, você aumenta essas emissões de carbono. Então, essa é a grande contribuição que o Brasil tem a dar na questão ambiental. Zerar o desmatamento, floresta em pé. Como disse a Tchai Surui, floresta em pé, fascismo no chão. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti